Foi triplicado o número de leitos do pronto-socorro do Complexo Hospitalar Padre Bento, unidade que é referência no atendimento de casos de média e alta complexidade para Guarulhos e toda a região. Nós estamos triplicando o número de leitos de 8 para 27 leitos e multiplicando por 9 o tamanho das instalações físicas de 250 metros quadrados para 2.300 metros quadrados. Super bem instalado, moderno, bem equipado. O investimento superior a 14 milhões de reais possibilitou a ampliação e modernização do espaço além da compra de novos equipamentos e reformulação do ambulatório de oftalmologia. Um ambulatório com prática, com competência de fazer qualquer cirurgia. Então você aumentou o tamanho, aumentou o número de especialidades, a qualidade e a disponibilidade para a população.